Depende de nós Depende de nós Que o circo esteja armado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sei que a gente precise sonhar Que os ventos cantem nos galhos Que as folhas percam no palho Que o sol descontine mais as manhãs Depende de nós Se este mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem perfeito Se a vida sobreviverá Que os ventos cantem nos galhos Que as folhas percam no palho Que o sol descontine mais as manhãs Depende de nós Se este mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Depende de nós Quem já foi ou a vida é criança Que acredita ou tem esperança Que faz tudo pra um mundo melhor Que os ventos cantem nos galhos Que as folhas percam no palho Que o sol descontine mais as manhãs Depende de nós Se este mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem perfeito Se a vida sobreviverá Se a vida sobreviverá Apesar do que o homem tem feito Apesar do que o homem perfeito Se a vida sobreviverá Que as folhas perfeito Se a vida sobreviverá Que as folhas perfeito Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas perdam o palho, que o sol discutire mais as manhãs. Depende de nós, se este mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá.